E agora deixa eu te fazer uma pergunta, você tem o hábito de vender produtos pela internet? Se sim, muito cuidado, viu? Bandidos tem utilizado sites de compra e venda para aplicar golpes. Leonardo é fotógrafo profissional e estava vendendo equipamento para comprar um melhor. Ele anunciou os produtos num site de compra e venda, enviou material para o comprador, mas até hoje não recebeu dinheiro. Aí a hora que a mercadoria chegou lá em Guarulhos, foram entregar na casa dele e não tinha ninguém. Eu liguei no correio para tentar cancelar, não consegui e o rapaz foi buscar no correio a mercadoria. Aí eu não tive retorno de dinheiro, nada. Ele chegou a procurar o site, mas não obteve nenhum respaldo. Ele falou que ia entrar em contato comigo de novo, só falou que eu tinha caído num golpe e que ia entrar em contato comigo de novo. E até agora estou esperando. Além dele, outros fotógrafos em Rio Preto também foram vítimas do mesmo golpe. Os bandidos aproveitam a credibilidade dos sites e a boa vontade de quem está vendendo os produtos para cometer o crime. Segundo este delegado, esse tipo de situação é comum e o consumidor precisa ficar atento na hora de utilizar esses sites. Pegar o maior número de informações possíveis, entrar para ver as informações a respeito. Porque nas próprias redes sociais tem comentários de pessoas, já comprei nesse site e fui lesado, já comprei através desse site e tive problemas. A recomendação para quem cair num golpe como este é procurar a delegacia. Às vezes as pessoas deixam de registrar por achar que não compensa. Compensa sim, mesmo que você não consiga de imediato a recuperação daquilo que você perdeu, mas é uma forma de deixar registrado para evitar que outras pessoas caiam no mesmo golpe. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.